Música Rapaziada, começando mais um vídeo aqui, certo? Vamos embora no grupo do Barani Primo Virgem falou um negócio pra nós Ele começou a visitar desde ontem O que aconteceu, Primo Virgem? Fala pra nós Desde quando a novata chegou, rapaziada Eu acho que tá tendo uma química Ela contra o KR Os caras não grudar, não desgrudar Um grudado com o outro, né, irmão? Então vamos embora, vamos puxar um vídeo Vamos puxar, vamos puxar um trancadinho com ele Você vai ver o que é Se bate a química mesmo Um pouquinho tá aqui na frente já 5 minutos, trancado Bom dia, rapaziada, no barraco Vamos embora Vai machucar o nariz, rapaziada Fala aqui, Vanessa Fala aqui, Vanessa Rapaziada, pra quem não acompanha O meu nariz tá assim Que eu acabei levando um pouco Caiu de cara no chão Vou deixar aí, rapaziada Na edição, ele caindo aqui agora Essa é a novata, rapaziada Tão falada e certo Essa é a novata, rapaziada De novo, meu nome é Danense, gente Tenho 20 anos Vocês de onde? Morumbi Morumbi Boa zona, rapaziada Boa zona Se eu quero casar com uma dessa E ficar só peranço no pai dela E ficar com uma aposentada E aí, rapaziada O Primo Verde falou que bagulho pra nós Fala aí 5 minutos trancado De papo De conversa Porque Eles ficaram muito próximos Rapaziada A química bateu Tem que fazer um trancadinho Trancadinho Então vamos embora Vamos fazer uma parte lá de cima? Vamos lá de cima Acho melhor, né Precisa que os moleques devem estar dormindo ainda Já sobe já, novata Vai lá no cara, filha Que o nosso tá podre E o que você acha disso, Gabriel? Que você tá falando aí A questão da mina Ele vai estar no problemão, pai Se ele pegar ele Vai estar no problema Ainda vai 5 minutos com ele Rapaziada, rapaziada Não tem nada Fala pra gastar ele Tá gastando Só a situação Esse dia ele chegou com o mano Que ele foi batalha Ele foi falando com o mano assim Quem divide e multiplica Quem divide e multiplica ele Tava para a mina, tá ligado? Aí nós tavam lutrando Ele tá levando pro coração, mano Primo Virgem Vai continuar gastando mais outra É brincadeira, mas se ela quiser eu quero Se quiser sim Eita Que beleza Tá fazendo almozinho pra nós Então vambora, rapaziada Vamos voltar pro foco do vídeo aqui, certo? Primo Virgem Vamos lá pra ver qual vai ser a ideia Subi aqui, rapaziada Pra quem não sabe, rapaziada Eu mesmo que tô puxando o vídeo Primo Virgem deu a ideia Vamos puxar então Nossa, tem um link light aqui? Não Tem que pegar um link light Então lá Eita Vai ser as duas, velho Vai ser as duas? Eita As duas, não As duas Eu falei que eu quero as duas Por acaso, garota Ele falou que só queria Só uma boyzona Só De condomínio Eu quero só a filha de herdeira Agora Aham Eu quero só a herdeira Acho que vai rolar uma bonequinha, rapaziada Pra porra O que você acha, Bruno? Acho que vai rolar um burulho? Acho que vai rolar um beijinho Ela chegou, já trancada logo Com três, quatro E você vai ficar trancada então? Não Rapaziada, vou deixar a câmera aqui certo Mas você vai rolar um beijinho Vai rolar um beijinho Vai rolar um beijinho E o KR Vou deixar aqui Vambora Tá posicionado aí certinho? Acho que tá Agarrava aí Tá agarrando? Então a gente pega aqui primeiro Sem tarde Forte abraço, rapaziada Cinco minutos, não é volta Então Dá aquela voltinha pro canal Porque aqui tem muito escureado Olha, você não olha pra casa Qualquer nota que vocês darem Pra ela, rapaziada Olha, um tremper aqui Nessa cama que é melhor Quando você chegou aqui Rapaziada, pra quem acompanha aí Já trancaram ela com dois Tá ligado? E o que eu gostei Foi que ela não ficou com nenhum Aí já ganhou um ponto comigo Vocês sabem, né? Porque menina fácil Não tem graça, né? Aí pra quem não Não tá ligado Já trancaram mais dez de antes Já não, vida? E aí Quero fazer um teste com você Dá Você não pode ir Se arrepiar Tá bom? Tá Vem cá 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 Tem gente aqui Comentando merda Você arrepia? Você arrepia? Sabe o que você tem que me dar agora? Não 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 Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá De novo Pergunta então Para quem eu falei Daqui Agora manda o nosso aqui Não 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 Espero mesmo Mas e aí? A gente conversou antes A gente conversou antes Eu não sei Eu não sei Eu vou me dar hoje Eu também Não 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 A gente é uma copa A gente conversa Obrigada Vai para frente É rapaziada A gente ainda tem que se conhecer melhor Não se conhecer melhor A gente já se conhece bem É igual você falou Fala aí também Fala aí para o pessoal Vim Fala o que? Mais para frente gente Se rolar Não Vai mais para frente Aí não vai saber então Vai ué Vai que grava o vídeo Não sei Então tá bom então Então o vídeo vai ser esse mesmo Rapaziada Não vai rolar nada Não vai A gente é amigo 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 ou vida Amigo Então tá Então Esse foi o vídeo né rapaziada Deixa eu ver aqui Deu 3 minutos Você é uma sem graça Você é que foi perto das câmeras Você não é assim Né? Foi perto das câmeras E eu sou como? E eu sou como né Quando eu ficava perto das câmeras Você quer Ficar timida Meter o louco E por fora também? Não Por fora você não tava assim Tava assim Meu amor Não falei que você ficou Então Mas eu falo que elas eram diferentes Não é? Não É a mesma Então tá bom Então rapaziada Esse foi o vídeo Bem legal Esse vídeo aqui foi Bem top Tá ligado? Esse cara vai subir aqui pra finalizar Certo? Eu acho que não tem mais pra falar né? Não Aí ó Cagou Não 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 Vocês querem trocar mais ideia Ou eles estão trocando? Tá só Não 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 O que vocês fizeram Gente Rapaziada Eu acho que nós entorreu Pelos caracteres Certo? Nossa Viada Tá morrendo Avento cheio Ah Mentira Mas vocês ficaram em que cama? Vocês ficaram muito tempo aqui? Aqui Mas vocês ficaram mais tempo aqui? É Mas vocês ficaram muito tempo aqui? Não Ah então sou eu Acho que gravou então Nossa É isso rapaziada É novata Encerra esse vídeo aqui Não Calma aí Dá pra subir Gente Curta muito Comenta Compartilha Comenta O que vocês achou? Deixa ele finalizar aqui Rapaziada Esse foi o vídeo certo Curte Comenta Compartilha Já manda pra aquele seu amigo E vambora É nóis Queria também ter Barone Love Fuck Poupou Olha quem chegou Toma no dia Salve